Faça dessa vida de mentira Sempre mentindo pra beber Os teus amigos Porra, tu tem uma esposa, caralho Cê quer saber se eu vou pra casa Vou porra nenhuma Quer saber se eu vou pra casa Vou porra nenhuma Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas Fique em casa, é o caralho Na casa agora é a rua, tá chovendo, mulher, a dor, moça, rato, a dança Acho que eu tô bebê pra zoar, todo mundo aca, escuta Eu tô bebê pra zoar, todo mundo aca, escuta Fique em casa, é o caralho Na casa agora é a rua, tá chovendo, mulher, a dor, moça, rato, a dança DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ai caralho, ele é foda O DJ do baile sempre tem uma pepeca nova O DJ do baile sempre tem uma pepeca nova Na moral, na moral, ele é foda O DJ tocando sempre tem uma pepeca nova O DJ que tá tocando sempre tem uma pepeca nova O DJ que tá tocando sempre tem a pepeca nova Filha porra É bacana Enquanto tu vamos, amigo, eu vou deixando